Bem-vindos ao Mó Viola Quebrada. No vídeo de hoje eu trouxe aqui o Vinícius de novo pra voltar com o cinema de psicologia. Você estava com saudade, né? E a gente vai falar sobre um filme muito querido, um dos melhores filmes que eu já vi, que é Clube da Luta, do diretor David Fincher, Fincher, né? E estrelado por Brad Pitt e Edward Norton. Mas disso você já sabe. O que você não sabe é o que vamos falar hoje. Bom, pra início de conversa, muita gente vê o Clube da Luta como um filme de porradaria, né? Filme de luta, né? Quando na realidade não é. Ainda não? Não, cara, não é. É verdade, não é, não é, não é. Não é soco na cara, o Edward Norton quebrando o nariz e os dentes do Jared Leto. Não é sobre isso que a gente não fala, não, cara? Não, cara, não. Tem isso, é maneiro, é divertido, mas não é, cara. Não é sobre isso. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre esse filme. Claro, eu vou falar sobre a parte de cinema, enquanto o Vinícius vai trazer aqui a área da psicologia pro vídeo. Bom, Vinícius, então o que a gente pode falar dentro da psicologia, o que o Clube da Luta representa para a psicologia, não para a psicologia, vamos deixar isso claro, para a psicologia. O que o Clube da Luta representa? O que tem nele que a gente pode tirar pra passar pro pessoal? Pelo menos introdutoramente, a gente já podia começar falando de algo muito relevante, que é justamente esse conceito que algumas pessoas podem ter, né? De que é um filme de porradaria, é um filme emocionante, é um filme de ação e tal. E na minha concepção, os meninos já começam a fazer uma crítica muito incisiva em relação a esse modo superficial, esse modo raso de significados, de sentidos que as pessoas têm no dia a dia geral. Ele é um filme que faz uma crítica muito assertiva, né? E, assim, por vezes agressiva sobre os modos de existência das pessoas, né? Sobre a forma com que as pessoas conduzem suas vidas, sobre essa sociedade de consumo que a gente vivencia diariamente e com esse discurso que a gente colabora, de alguma forma, né? Você não precisa de uma TV com 250 canais. Isso! Acho que a galera que já acompanha o canal há algum tempo está acostumado com o viés do Pietro, né? O Pietro sempre fez os vídeos de psicologia aqui e ele sempre trouxe um viés mais clínico para esse quadro e a gente se perguntou se o Clube da Luta teria essa mesma demanda. Uma vez que a gente, apesar do filme trazer essas questões, o foco do filme não são as psicopatologias envolvidas, ele tem uma carga de crítica social muito mais pesada, muito mais aparente, assim, muito mais objetiva. Então, assim, eu vou trazer para a gente fazer análise desse vídeo uma abordagem mais voltada para o social chamada esquizonálise. O importante dessa intervenção que a gente vai fazer sobre a perspectiva da esquizonálise é que a gente vai acabar avaliando que a sociedade que a gente vive, o sistema no qual a gente vive, ele demanda coisas da pessoa, do indivíduo. E ele precisa, para se manter funcionando, que a gente esteja num estado específico de desejo. Os ideais de conquista, de realização, de consumo, eles são vitais para que a sociedade continue da forma como a gente está. Olha que curioso. É. Isso tem um bom fim. Que tipo de mesa me define como ser humano? Entendo. Exato. Temos disso. É mesmo? É mesmo? De aparelho de jantar. De aparelho de jantar me define como ser humano? Exato. Estamos nesse caminho. E para isso, o sistema faz algo muito, assim, é muito complexo, muito bem engendrado, mas é muito cruel também. A ideia de uma pasteurização social, a ideia de uma repressão à singularidade. As pessoas, de alguma forma, querem a mesma coisa, as pessoas, de alguma forma, elas caminham no mesmo fluxo, no mesmo objetivo, porque isso é tudo muito bem organizado, através da mídia, através dos produtos de desejo mesmo delas. É isso que um homem parece? A melhoria é a masturbação. E o filme, o tempo todo, está falando disso. O tempo todo está falando de uma pessoa que está frustrada, que não entende direito os caminhos pelo qual ela está passando. Ela só entende que tem uma cacetada de sintomas afetando a vida dela, porque ela não sabe para onde está indo, entende? Isso tem muito a ver. O filme denuncia o tempo todo que isso tem a ver com os modos de existência nos quais a gente apoiou a nossa vida. A gente escolheu viver. Quer dizer, escolher é uma palavra difícil nesse momento, né? Não é bem exatamente essa palavra, né? Mas vamos reduzidos, né? Sim, sim. Falando de vários, assim, assim. Mas você estava falando de pasteurização social, né? Como se fosse aquilo. Mas isso dá a entender que todo mundo é igual. Todo mundo é... Só que a gente tem uma sociedade de consumo que é extremamente variada. Então, eu entendo a tua questão porque ela é realmente muito válida. A gente tem uma impressão de diversidade, né? Que faz a gente imaginar... Isso dá apoio ao nosso ideal de liberdade. A gente imagina que por ter o poder de compra, a gente é livre, né? Por ter uma gama de produtos super diferenciada, a gente é livre e tal. E não me entenda mal. Estou falando de mim, inclusive. Estou falando... A sociedade vive dessa forma, né? Isso não é uma crítica a algumas pessoas. E, na verdade, o sistema oferece uma ilusão de que a gente pode ser quem a gente quiser e a gente pode fazer as coisas que são. A gente vê hoje pessoas de diversas inclinações políticas, ideológicas, culturais e tal. Mas, na verdade, isso é pouco relevante no processo de construção de subjetividade ser realizada do sistema. O que importa, na verdade, é o que você deseja e o que você consome. Você pode ser o que você quiser desde que você seja igual. Você pode ser o que você quiser desde que você consuma. Desde que você sustente em si os ideais de competitividade e de consumo que o sistema demanda. Então, assim, eu penso... Eu acho que a sociedade te oferece alguns papéis. E tá ali, tá dado. O que ela te oferece, tá dado. A gente vai assumir um papel de trabalhador, vai assumir um papel de pai de família, a gente vai assumir um papel. Inclusive, quando a pessoa, de alguma forma, tenta sair desse fluxo de papéis, já tem um papel pronto pra ela. Que é o papel do louco. Que é o papel do desajustado social. O papel do marginal. Olha aí. Enfim. Então, assim, é um... Ou do comunista. Tem certeza que tu tem que entrar pra desigualdade. Ou já é. Enfim. Eu prefiro me abster desse... Um dos personagens mais centrais dessa obra... Na verdade, basicamente, o personagem central, ele tem uma importância vital nessa construção que a gente tá fazendo aqui. Porque ele pertence, né? Ele tá dentro, inserido, totalmente. Mergulhado. Até. Que é o Edwin Dorsen Norton. Ele... Esse recurso de... Não ter nome. Não ter nome. Ele já começa, ele é fundamental. Na minha opinião, é o recurso um dos mais inteligentes do filme. Exato. Coisa que a gente vê em muitos filmes, assim, que o personagem, os personagens principais não tem nome, é perfeito pra gente se inserir no personagem. É isso. Então, pra gente que seja como um espelho. A gente se olha e se transporte pra esse personagem. Quem é você? Cornelius? Rupert? Ravis? Any of the stupid names you gave each night? O nome dele é Vinicius. O nome dele é Marcos. Exato. Daniel? É, Daniel. Basta aí, Daniel. Basta aí, você tá aqui, ó. Daniel, ajuda a mim, gente. O Edwin Dorsen Norton, nesse filme, ele é uma representação social. Ele é uma figura, um retrato, né, de uma sociedade. Ele é um sujeito que está perpetuamente frustrado pelas promessas de felicidade desse sistema consumista, desse sistema capitalístico. Mas ele não percebe isso. Porque, assim, parte do processo é fazer você não perceber. Ele não é. O grande truque do diabo é fazer você acreditar que ele não existe. Já diria lá o... Você gostou de ti? Não, né? Os suspeitos. E pra além da ideia do Edwin Dorsen Norton ser esse retrato social, é importante que a gente entenda que os estágios pelo qual ele passa durante o filme refletem com uma precisão, assim, poética o que a gente vive cotidianamente. E aí o nosso fluxo, assim, de vida mesmo, né? O sistema, de alguma forma, ele faz ele acreditar que, através do poder de compra dele, ele vai ter possibilidades reais de felicidade. Eu vou passar a falar de mim. Se você parar pra pensar, algum tempo atrás, uma família vivia com a televisão uma geração inteira. No De Volta pro Futuro 1, quando o Marty, ele vai pra 1955, ele fica com a televisão. chega na casa dos avós dele e o garoto fala... Você tem uma televisão? Sim, você sabe, nós temos dois deles. Uau! Você deve ser rico! Mais uma previsão do De Volta pro Futuro 1, né, cara? E você ia esperar um hoverboard, ó. Eu tô esperando até hoje um hoverboard. Estamos em 2018, 2015, até três anos passaram. Sacanagem. Esse tipo de questão, onde o cara tá sempre nesse processo de... O celular antigo dele tá funcionando, tá de boa, não quebrou. Ele só lançou o novo celular e ele quer um novo. E assim, isso é muito mais, dentro dessa abordagem inscrição analítica, isso é muito mais do que um processo de compra. Isso é uma busca identitária, sabe? Isso é um passaporte social, entende? É uma forma de estar no mundo. Consumir é muito mais do que você ter algo. Tem a ver com você ser nessa lógica consumista, nessa lógica capitalista. É que ela fala de novo que tipo de aparelho de jantar indefine como pessoa. Só, quer dizer, quando você tá buscando em coisas que você compra, em coisas que você adquire, o real sentido da tua existência, amigo, temos um problema. Viver da forma com que ele vive, apesar de ser exatamente o que o sistema demanda dele, não traz felicidade. E nem nunca vai trazer. Porque o foco do processo não tá na satisfação. Existe uma frase da Esquisa Análise que é muito comum e elucida muito bem isso que a gente tá conversando, que é a seguinte, que o desejo não deseja a satisfação. O desejo deseja o desejo, né? Uau! E essa ideia, ela reflete muito bem o que a gente tem vivido, né? E reflete muito bem a vida do Ederson Horta. Quando ele tá perpetuamente delegando ao trabalho dele e ao dinheiro que ele ganha com esse trabalho e as compras que ele faz com esse dinheiro, o sentido de felicidade dele, o objetivo de vida dele, isso gera uma frustração enorme porque ele nunca consegue. Quando ele compra uma coisa, ele tá demandando outra. E assim por diante, a ponto dele chegar um momento de adoecer. Eu acho que o filme tem uma linguagem muito bonita, não muito bonita na verdade, mas ela é muito intensa quando o corpo dele, a psique dele, no intuito de se manter sempre produtivo, de se manter sempre adequado a esse sistema, desenvolve uma insônia nessa demanda de estar sempre alerta, de querer estar sempre produtivo. E ele desenvolve essa insônia e ele não consegue resolver e isso gera mais problemas pra ele. E ele tenta buscar a resolução dessa insônia em medicações, em psicotrópicos e pra além disso... Grupo de ajuda, né? E aí, quando ele vê a impossibilidade de resolução do problema com os psicotrópicos, ele tenta o grupo de ajuda, né? Que funciona, claro, né? Funciona. Mas assim, os detalhes muito sutis e sensíveis já atrapalham a vida dele, nesse sentido. A presença da Marla lá foi o suficiente pra ele voltar a um estado de miserabilidade que a gente não precisa nem entender do que ele tá de fora, entende? Mas assim, é importante que se coloque disso. Isso é poesia, cara. Daí em diante, no progresso da história do filme, acontece um evento igualmente simbólico que é a destruição da casa dele, a explosão da casa dele. Eu acho que essa é uma pegada muito boa porque a casa dele é explorada no filme como esse... Exato, exatamente. O templo do consumismo. Tirou as falas de limbo. Tem uma cena muito legal do filme que é feita por computação gráfica que mostra quase que uma panorâmica do quarto dentro da sala dele e mostrando tudo dos catálogos que ele compra e aí é perfeito pra poder mostrar exatamente isso. Que é um templo. E é nesse momento que ele conta com a ajuda de si mesmo pra se livrar disso. Porque ele sabia que aquilo ali era algo que prendia ele naquele estilo de vida. E aí, assim, ele conscientemente não teria forças pra fazer isso e ele conta com a ajuda de... Tyler Durden, é. Nossa querida Tyler Durden. Em Tyler We Trust. Em Tyler We Trust. E, assim, é muito louco porque, embora a gente não tenha tentado se aprofundar nessa questão psicopatológica do filme, né, nesses transtornos de personalidade que aparecem, mas ele vai numa perspectiva, inclusive freudiana, de que muitas vezes o sintoma psicótico é uma possibilidade, né, de cura. É uma tentativa, uma busca por cura. Por uma... Longe da via neurótica tradicional com o que o homem geralmente faz, mas é por uma via, né, mas caóide, né, nesse processo que é onde o Tyler surge, entende? O Tyler é uma tentativa de cura, né, desse mal que é muito maior do que um sintoma psicótico. E já que a gente tava falando do Tyler, é importante mostrar que, como a gente sabe, a visão do mundo do Tyler Durden é uma visão... Como o Vinícius falou, né, ser um cara que foge aos padrões sociais, ele tá achado logo como louco. Então a gente pode ter ele como louco ou como um cara que vê coisas de formas contorcidas, de cabeça pra baixo. E existe uma cena muito legal nesse sentido, que ele tá ameaçando um cara. A intenção é um frame, um quadro, um enquadramento do David Fischer muito interessante, que mostra o Tyler Durden de cabeça pra baixo enquanto todos os seus asseclas estão atrás com cabeças normais, né, ou seja, na posição normal. E isso mostra como o Tyler vê o mundo de cabeça pra baixo, da forma que o mundo tá todo errado. E isso linka com outro personagem muito legal da nossa cultura pop, né, que é o Coringa, principalmente o Coringa do Batman Cabelou das Trevas, o Coringa do Heath Ledger. Porque na cena em que o Batman captura o Coringa, nós temos ali o Coringa pendurado de cabeça pra baixo, o Batman tentando entender o que ele tá falando, até que o Coringa solta aquela... E é interessante que o Coringa é muito inspirado no... O Coringa do Heath Ledger foi muito inspirado no Tyler Durden, tanto que tem aquela cena do Lu... Lembra do Luke? É, pode bater à vontade, Luke, não faz diferença o quanto você bate, o cara vai ficar daquele jeito. E essa cena é quase que totalmente replicada no Batman Cabelou das Trevas, quando o Batman tá interrogando, torturando, de certa forma, o Coringa. E o Coringa, cara, você não tem nada contra mim, não adianta nada, você pode fazer o que você quiser, que eu não vou quebrar, não adianta. E é muito interessante... Porque eles já estão quebrados, já estão quebrados. Dentro dessa lógica hegemônica, né, social, eles já estão quebrados, né? A sociedade não tem o que fazer nesse sentido, né? Eu gosto muito da forma com que ele é construído dentro do filme, né? Primeiro que a gente vê, o primeiro momento que a gente vê o Tyler Durden, né, que é aquele flash, primeiro flash, é interessante que você não vê qualquer reação do Edward Norton, nem do narrador que é a câmera. Não há qualquer movimento, ele tá na copiadora, de repente ele olha pra um cara e aparece o Tyler piscando na nossa tela. Ah, você tá falando daquela... daqueles frames. Daqueles frames do Tyler. O segundo momento em que ele aparece, há um movimento de câmera, que é, ele tá falando com o médico, o médico tá falando pra ele assim, olha, faça exercícios, não sei o que, não sei o que lá... Aí vem, a câmera se aproxima levemente do rosto dele, quando ela corta pro médico, bum! Tyler Durden, ele aparece. No terceiro momento, aí a gente tem uma reação do Edward Norton, que ele tá naquele grupo de ajuda de câncer testicular, onde ele conhece o Bob, e ele tá com a cabeça baixa, de repente ele levanta a cabeça, quando ele olha pro homem que tá conduzindo, pro cara que tá conduzindo, não sei qual o nome que se dá pro cara que conduzindo. Facilitador, enfim. É, obrigado. Então, o cara que tá conduzindo, facilitador, está ali, e o Tyler Durden aparece, ou seja, o Edward Norton faz o movimento com a cabeça, olhando diretamente pra ele, e o Edward aparece lá, o Tyler Durden. E o quarto momento é muito interessante também, porque ele tá saindo de uma dessas sessões, ele vê a Marla caminhando por um corredor, né, um corredor iluminado, ou seja, ele tá olhando pra aquele lugar, a luz tá apontando pra Marla, e naquela exata direção aparece um frame do Tyler Durden novamente. E aí, ou seja, tu vê que a escala da linguagem vai construindo o Tyler Durden na cabeça do Edward Norton. E é interessante também falar que a cabeça não passou, não apareceu. Apareceu no início do filme, que é onde eu vou chegar agora, porque assim, o filme começa, na introdução do filme, nós vemos o quê? Um cérebro, dentro de um cérebro. E a câmera vai se afastando desse cérebro, saindo pela testa do Edward Norton, e a gente vê o cão da arma, e quem tá segurando a arma? Tyler Durden. Ou seja, o Tyler Durden já no início do filme já tá dizendo pra gente que ele saúda a cabeça do Edward Norton. Esse movimento de câmera do narrador câmera tá mostrando pra gente que o Tyler saiu da cabeça dele. Eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Essa luta me lembrou muito, quando ele se espanca na frente do chefe dele, isso me lembrou muito da nossa primeira luta, minha primeira luta com o Tyler. Entendeu? Genial! Ele tá construindo muito o Tyler Durden em cima dele. E aí, antes deles se encontrarem pela primeira vez no avião, nós temos uma outra cena onde o Ed Norton aparece, o Tyler em posições opostas, enquanto o Tyler tá subindo, o Ed tá descendo. Ou seja, o Ed tá diminuindo e o Tyler está surgindo. Essa, pra mim, é a mais radical de todas as simbologias nesse processo entre Tyler e Edward Norton. Porque é o momento, quanto mais a gente caminha pro decorrer da trama, pro fim da trama, mais a gente vê uma sobreposição das atitudes do próprio Tyler em detrimento daquele personagem oprimido do Edward Norton. É o momento de virada, é o momento onde ele precisa, como eu mencionei, ele precisa de ajuda. Ver a vida dessa forma que o Edward Norton vivia não tinha mais sentido. Isso era algo agressivo demais pra vida dele, pro existir dele. E aí é o momento onde chega o Tyler pra mostrar que outras formas de existência, outra forma de ver o mundo. Eu acho que assim, até pra gente concluir esse processo, o Clube da Luta, ele não é um tratado de esquizanálise, ele não é um tratado social, ele não é uma pesquisa sociológica, enfim. Ele é simplesmente um alerta, ele é simplesmente um susto pra que você enxergue, um disparador pra que você enxergue essas questões e pense formas distintas. Isso tem muito a ver com a esquizanálise, né? A esquizanálise, ela preza pelo potencial, pela potência, pelo fator criativo, né? Por vislumbrar e idealizar e pelo devir de um modo de existência diferente, fora disso que te dão, que te entregam. Então é isso, galera. Olha, espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu muito fazendo esse vídeo, foi muito legal. Pesquisando, né? Vendo um filme. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com quem você quiser, com todo mundo, sua família, seu cachorro. Porque até hoje, por causa do consumo, o cachorro também tem o celular. Então, galera, muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, curta, compartilhe, enfim, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.